Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista. Meu nome é Caio Rux Pirandelli. Meu nome é Bruno Marcela e hoje a gente está com mais um convidado, com o professor Marco Antônio Corrêa Varela. Bem-vindo, Marco! Obrigado por aceitar o nosso convite. Valeu, valeu, galera! Bom, vou apresentar brevemente o currículo do Marco. O Marco é biólogo, formado pela Unesp, tem mestrado e doutorado em psicologia pela USP, pós-doutorando em etologia cognitiva e psicologia evolucionista pela USP. Ele é revisor da revista Estudos de Psicologia de Natal e revisor e editor da sessão de psicologia evolucionista do periódico Internacional Frontiers of Psychology. Tem experiência em etologia, psicologia experimental e biologia evolutiva, com ênfase em psicologia evolucionista, musicologia evolucionista e estética evolucionista. Bom, para começar, né, a gente sempre gosta de entender um pouco da narrativa, de como cada entrevistado nosso chegou nessas temáticas. Então a gente gostaria de saber, Marco, como foi a sua trajetória em começar na área da biologia, para migrar para a psicologia, e o que te fascinou, assim, quais castelos ruíram quando você teve contato com a psicologia evolutiva, como foi para a gente, por exemplo? Bom, eu, desde pequeno, eu sempre fui uma criança muito musical. Eu me destacava nas aulas de música e também gostava das aulas de ciência, me destacava nas feiras de ciências. E quando chegou lá no vestibular, bateu aquele dilema, né? E aí? Fazer música ou fazer algum vestibular de ciências, né? E daí você percebe que para você passar no vestibular de música, você já tem que estudar, está estudando música formalmente, pelo menos, por seis anos. Meu irmão é música, eu sei como é que é. Então, eu gostava também de comunicação, eu fiquei na dúvida entre jornalismo, biologia e música. E daí fiz lá o teste vocacional, pensei bem, falei, não, vamos para a biologia e vou tentar chegar na música pela biologia. Afinal de contas, seres vivos fazem música, né? Então foi isso, daí eu fiz biologia e escolhi um campus da Unesp que era forte em genética, porque eu pensei, bom, eu quero saber de onde vem essa musicalidade nas pessoas, né? E deve ter algum componente genético nisso, né? E daí eu percebi que os estudos de genética eram mais focados em grosófila, eram umas coisas muito longe do que eu gostava, até que eu era do PET, né? Lá da biologia, e até que a gente teve a leitura de um pequeno grande livro, O Gênio Egoísta, né? Que foi o que mudou realmente a minha visão da realidade para todo sempre, né? Tipo assim, tipo, baus e baus de pílulas vermelhas, tipo assim, de uma overdose, né? E daí eu percebi que o gene que eu estava pensando, em termos de música, não era o gene do DNA, era o gene da habilidade evolutiva, o gene do longo prazo, não um gene micro, né? Um gene macro. E daí eu fui fazer estágio na área de comportamento animal, que era o que estava mais perto, né? Só que lá no campus que eu estava, os professores estudavam ou sapo, ou peixe, e só, né? E daí eu fiz o estágio com peixe, e no último ano da minha graduação, eu vi lá o encontro anual de etologia 2003, em Natal. Daí eu falei, vou, né? Fui sozinho, não conheci ninguém, peguei a ver eu sozinho pela primeira vez, sabe? Tipo assim. E etologia é o comportamento? É o estudo do comportamento animal, é isso? Isso, etologia é a área que estuda o comportamento animal, de uma forma naturalística, comparada e evolutiva. Então, é a ideia de entender os padrões de cada comportamento, em cada ambiente natural, de cada espécie. E o engraçado é que... Eu estava no aeroporto, daí eu vi um livro, nunca mais achei um livro interessante, nessas livrarias de aeroporto, e o livro chamava A Culpa é da Genética. A Culpa é da Genética? Daí eu dei uma folheada, eu vi que falava um pouco de aspectos evolucionistas, do ser humano. Fui lendo no avião, curtinho, cheguei lá e já tinha lido o livro. E cheguei lá e fiz um mini curso de psicologia evolucionista, dado pela professora Fija e professora Maria Emília Yamamoto, que são as duas grandes especialistas brasileiras da área de psicologia evolucionista. E sabe quando você, sem querer, você estuda para a prova surpresa? Cheguei num mini curso, tinha acabado de ler o livro que falava a grande parte das coisas que elas falavam. Então eu falei, nossa, então é isso mesmo. E casava muito bem, porque é uma continuação lógica da toda a narrativa do gênero egoísta. Então foi aquilo que me converteu, foi o contexto de eu ter lido o livro, por acaso, antes do mini curso delas, e daí eu descobri que tinha pesquisador da área no Brasil, descobri que dava para fazer pesquisa sobre isso. E aí o grande dilema para o biólogo chegar na psicologia evolucionista é estudar o ser humano, porque na zoologia, grande parte das vezes, eles trabalham com animais mortos. Então, chegar no ser humano, o ser humano não está lá dentro da zoologia, eu sei o que sabe. Então eu consegui fazer o bacharelado em outro campus da Unesp, em Bauru, onde tem também biologia e psicologia. Então o professor Sandro Caramás, que veio dar uma palestra sobre relacionamento amoroso, atratividade, uma semana de biologia, e eu fiz contato com ele e fui para o Bauru, fiz um ano lá com ele. Daí eu fiz disciplinas de psico também e consegui terminar meu bacharelado, fazer uma pesquisa lá em psicologia de parceiros amorosos. E aí foi que eu descobri que na psicologia experimental da USP, que tinha essa área forte da etologia e psicologia evolucionista, e vim para São Paulo fazer mestrado. Fiz uma reunião com o Cesar Hades, e o Cesar Hades gostou dos meus interesses de pesquisa, do que eu tinha estudado, mas ele percebeu que ele era um psicólogo que estava querendo cada vez mais estudar outros animais, e eu era o biólogo que estava querendo cada vez mais estudar o ser humano. Então a gente estava em caminhos contrários. Daí ele sugeriu, vai lá conversar com a professora Vera, do Sábio, ela está lá em cima da sala dela. Cheguei lá, troquei ideia com ela, e ela super gente boa, consentiu em me orientar, fiz seis meses de estágio, antes de entrar no mestrado, orientei os alunos lá da iniciação, interagi bastante com o pessoal da USP, e me senti em casa. Daí fiz o meu mestrado com as diferenças individuais, nas estratégias sexuais, nas pessoas, no ponto de vista emocionista, e quando chegou no doutorado, finalmente o ciclo se fecha, a Vera já percebe do meu potencial, da minha capacidade de me virar, e ela consente em mim orientar para fazer o doutorado sobre a evolução da musicalidade humana. Ah, que legal. Chegou lá no fim, lá na frente você trouxe de volta. Defendi o doutorado em 2011, então fiquei 12 anos depois, do ano de 1999, quando eu prestei o vestibular. Então, foi muito interessante, e é uma área pioneira, uma área muito legal, mas nesse meio do caminho, incorporei muitas outras áreas da psicologia evolucionista. Essa área de relacionamento é muito forte. Então, ainda é uma parte forte da minha pesquisa. E de lá para cá, eu fui professor substituto da Universidade de Brasília, lá na UAB, fiquei dois anos lá, daí trabalhei um pouco na Folha, porque durante a iniciação eu fiz o meu blog, de divulgação científica, o Marco Evolutivo, então eu já estava também escrevendo ciência, falando, divulgando evolução, comportamento humano, trabalhei um pouco na Folha, na Ciência e Saúde, cobrindo férias, e voltei para a USP quando a minha esposa passou no concurso, eu casei, uma pesquisadora, antropóloga e evolucionista da República Tcheca, a gente se conheceu no Congresso na Itália, que legal, e ela passou no concurso aqui, na Psicologia Experimental, então a gente voltou para São Paulo, e de lá para cá eu fiz um postdoc em Genética Comportamental, e agora estou nesse segundo postdoc agora com Psicologia Evolucionista, na Psicologia Evolucionista. Massa. E assim, para as pessoas que estão ouvindo agora, esse laço entre a psicologia e a perspectiva evolutiva, você pode dar um resumo de quando ela surge, se ela é uma coisa mais recente, a trajetória dela até aqui, como é que foi esse processo, foi uma coisa que sempre esteve junto, ou uma coisa que realmente é mais recente? É, o famoso sim e não, sempre esteve junto no sentido de que o próprio Darwin já tinha falado sobre evolução e comportamento, ele tem um livro inteiro só sobre as expressões das emoções, nos seres humanos e nos animais, né? De lá para cá, muitos outros pesquisadores também falaram de evolução do comportamento e do comportamento humano, mas precisava de alguns desenvolvimentos específicos e pontuais, tanto na área da psicologia como na área do comportamento animal, para a coisa realmente poder se se encaixar e avançar, entende? Até porque teve tentativas históricas de aplicar simples e puramente a lei do mais forte para a sociedade, deu errado, deu no capitalismo selvagem, no capitalismo social, que essas ideias de que vamos deixar os seres humanos aí e sobrevivem os melhores, ou seja, não vamos ajudar os pobres porque nós somos ricos e egoístas, entende? Então, teve várias tentativas e sempre que acontecia isso de abusos políticos, o pessoal voltava e dava um passo para trás e não, vamos continuar nessa não de ligar a Darwin para a evolução ao comportamento especialmente humano que vai dar errado de novo, sabe? E o que aconteceu foi que lá na década de 30 teve o desenvolvimento da etologia, né? O Conrad Lorenz, o Nicholas Timbergen e o Von Frisch, eles perceberam que o comportamento dos animais tinha padrões que esses padrões eles eram adaptados no ambiente natural, eles podiam comparar esses padrões de comportamento com expressos que são relativamente relacionados e ver que são mais parecidos e toda a atração é uma árvore filogenética praticamente baseado em caracteres comportamentais, entende? Então, meio que estava se juntando, né? E não sei se vocês sabem, mas a grande síntese neodarvinista na década de 30 onde foi juntada a genética com a evolução, né? E aí que nasceu a genética das populações deixou de fora o comportamento animal. Aí que tá. Então o comportamento animal ficou lá na etologia de fora e toda a biologia já estava se juntando aqui, né? O grande par da zoologia, botânica, biologia celular, genética, sabe? Então a biologia já estava bem coesa e o comportamento animal ainda desconexo. E foi na década de 70 com o gênero egoísta, né? Que o gênero egoísta divulgou esses avanços, né? No final da década de 60, do Hamilton, né? Do você ajudar os seus parentes, você acaba se ajudando também em termos evolutivos, né? Você pode se sacrificar pelos seus parentes, que é plausível isso, né? Esse foi um grande mistério para o Darwin. Então esses avanços conceituais dentro da área do comportamento, especialmente na década de 70, fez com que finalmente o comportamento fosse conectado, assim, com a biologia geral, né? E aí, claro, imagina, na década de 70, as ciências humanas inteiras reagiram, achando que era o retorno da vida social, o retorno da eugenia, justificar atrocidades políticas, mas como a gente viu, não era bem isso, era realmente um avanço empírico e bem heurístico, né? Dava para fazer várias novas predições, e a área foi se desenvolvendo e virou a ecologia comportamental. O ramo que deu origem à psicologia evolucionista teve um acréscimo da revolução cognitiva, que isso aconteceu num outro ramo da ciência, lá na psicologia, com o avanço da inteligência artificial, da computação, né? E as ciências cognitivas, lá na década de 50, começaram a se estruturar e passou a ser permitido depois a falar em pensamento, em sensações, em emoções, sabe? não eram termos etéricos mais, né? A mente passou a ser estudada cientificamente agora com uma abordagem cibernética, uma abordagem informacional, né? Que a mente estaria processando as informações. E a psicologia evolucionista juntou esses dois grandes ensaios, o ensaios do gênero egoísta e o ensaios da revolução cognitiva, e daí surgiu a psicologia evolucionista. Então, surgiu na década de... finalzinho da década de 80, 90, então é super recente. E de lá pra cá avançou muito, né? Teve vários acréscimos e ela tá com constante evolução, né? Recebeu muita crítica também, elas eram muito criticadas e é só bom, né? Quanto mais você critica, melhor você é forçado a fazer a sua pesquisa, entende? Legal. Marco, assim, o que você acha, eu sei que você não tem graduação, né? Formado em psicologia, né? Mas tem toda essa experiência na área com outras pessoas que têm formação em psicologia. O que você acha da área da psicologia, mas que não utiliza uma perspectiva da evolução? Qual a grande diferença dessa... de psicólogos que traem, tem essa noção dos processos universais humanos, né? que a psicologia não tem ciência atrás e de outras linhas de psicologias. O que você entende disso? É, assim, antes da evolução, a própria biologia também, ela só é uma coleção de selos, né? Sim. Como é comum dizer, entende? Então tinha vários fatos sobre plantas, vários fatos sobre embriões, vários fatos sobre animais, vários fatos sobre fósseis, vários fatos sobre células, e a perspectiva evolucionista fez o que ela faz melhor, integrou tudo isso, entende? Então, mas não que agora a gente não tenha ainda, nunca mais, departamento de botânica, departamento de genética, departamento de escritologia, entende? A gente ainda tem esses departamentos, alguns dos fatos pré-evolucionistas ainda são válidos em algumas disciplinas, né? Tipo, especialmente os nomes de todas as estruturas, coisas assim, então, não tem nada de errado se você está falando em vamos descrever processos, não está nada de errado de você não adotar uma abordagem evolucionista, né? O que acontece é que conforme você vai acumulando esse monte de fatos, você chega um momento que você vai ter que meio que dar sentido nisso, né? Porque assim e não de outra forma, né? Outra forma isso é muito mais lógico, muito mais óbvio, muito mais desejável, e a psicologia evolucionista tem esse potencial de integrar as diferentes áreas da psicologia. Do meu jeito que integrou as diferentes áreas da biologia, mas sem homogeneizar, entende? Eu acho que um grande medo é isso, um grande medo das ciências humanas quando a gente fala em basear as ciências humanas numa base evolucionista da mente humana, afinal de contas que nós estamos falando da mesma espécie, ser humano, né? Fica essa sensação de não, é um reducionismo, tudo vai se homogeneizar e tudo vai ser uma coisa só. Não, não necessariamente. A gente está a biologia está embajada na química e na física muito bem, mas tem um monte de coisas que são de outros níveis de explicação e a química e física não dão conta, entende? Então, eu acho que não tem perigo nenhum de a gente adotar uma psicologia evolucionista e grande parte do fazer psicológico não vai mudar. O que vai mudar é a forma de enxergar. Tanto é que os pesquisadores, especialmente lá de fora, eles costumam dizer que a psicologia evolucionista não é bem uma área da psicologia, ela é meio uma perspectiva para você enxergar qualquer fenômeno psicológico, entendeu? Ela não é tipo uma área que nem psicologia da percepção ou psicologia social, sabe? Que está focada num nível de explicação e num objeto ali, né? A psicologia evolucionista você vai explicar todos, você vai explicar desenvolvimento, percepção, personalidade, patologia, normalidade, vai explicar comportamentos sociais, e então é meio que uma disciplina transversal, né? Que ela integra não só as diferentes grandes áreas da psicologia, mas também integra ela com as outras áreas das ciências biológicas, com toda a biologia, né? E todas as outras espécies, né? Então, acho que o outro empreendimento das ciências humanas de integrar é o foco numa espécie só, entende? Então, você estuda só uma espécie de borboletas, como você sabe o que é típico dessa sua espécie de borboleta e o que é típico de borboletas em geral, entende? Você tem que estudar mais espécies para você entender as coisas únicas dessa espécie que você mais gosta, entende? Perfeito. Então, é uma abordagem boa para isso, para a gente também juntar com as áreas biológicas inteiras, né? E integrar as diferentes áreas da psicologia. Vamos dar um exemplo que é mais fácil. Eu costumo dar o exemplo do medo de estranhos, né? A ansiedade é estranhos. O David Buss, ele deu esse exemplo, né? Se você estuda o medo de estranhos em bebês, você vê que ele surge por volta dos seis meses de idade, você vê que ele coincide com o momento que o bebê está engatinhando para longe do cuidador, né? E ele é mais forte com homens estranhos do que mulheres estranhas, parece um monte de fatos que, nossa, mas peculiaridades, né? Mas se você pensar de forma evolucionista, pensa num ambiente ancestral, tribal, onde as pessoas têm laços, mas têm conflitos, né? Os machos têm mais incerteza da paternidade do que as fêmeas, né? Elas sabem que o filho que nasceu delas é dela, agora os homens não sabem que o filho que nasceu de outra pessoa é deles, ok? Então, tem mais incentivo os machos e os heróis têm mais incentivos a importicídio do que as fêmeas, né? Então, a chance de o bebê sofrer algum tipo de maltrato aumenta quando o bebê já consegue engatinhar e distanciar do cuidador, entende? Então, faz sentido o timing, né? Isso acontece, também uma coisa que a gente acaba não pensando, né? Que não é só as capacidades cognitivas que são adaptadas, mas é o timing que elas estão no seu pleno funcionamento, né? A hora da vida, né? Entende? Então, faz sentido isso acontecer e aí, se você for estudar isso psicologicamente, qual área da psicologia você vai chamar isso? De psicologia do desenvolvimento? Mas ela ocorre em contexto social. Ah, então você vai chamar de psicologia social. Mas os bebês vão variar, nem todo bebê vai ter o mesmo nível de reação. Ah, então a psicologia do desenvolvimento, da personalidade, né? Que estuda as variações individuais, sabe? Mas alguns bebês vão ser tão não medrosos que vai ser patológico, ou muito medroso que vai ser patológico. Então, a psicologia é clínica, entende? Se você focar na característica psicológica, você consegue reunir os caberes de todas as áreas, percepção, ele tem que reconhecer a face, lembrar que essa face eu nunca vi, é uma face nova, distinguir sexo, então ele já tem que ter visto machos e fêmeos o suficiente por tirar uma média do que é uma face, sabe? Memória, aprendizado, tem todos os aspectos vão se juntar em torno dessa mesma característica, entende? Legal. E claro, as neurociências, até a base neural disso tudo, né? Então, esse aqui é um exemplo interessante que pode ser aplicado para qualquer faceta da mente, né? Então, o foco da psicologia emocionista não é um aspecto da psicologia, mas é um mecanismo psicológico, né? E todo mecanismo, você tem a percepção, você tem memória, você tem integração, você tem o contexto, você tem a aprendizagem, você tem o desenvolvimento dele, sabe? Então, dessa forma, eu acho que no futuro, se a psicologia aos pouquinhos começar a adotar, a gente vai ver que as barreiras são desnecessárias entre as diferentes áreas, diferentes departamentos, né? E as teorias vão começar a se juntar e a gente vai ganhar, só ganhar com isso, né? Porque todo mundo está certo e todo mundo está errado ao mesmo tempo, né? Porque alguma coisinha está certa e alguma coisinha está errada, mas está todo mundo separado e você não consegue ver, não consegue casar os saberes, entende? Perfeito. E é interessante nesse plano de fundo com essa perspectiva evolutiva, da biologia evolutiva, que é, cientificamente, a gente tem um arcabouço de evidências imenso, né? Acho que é uma coisa que é inegável a quantidade de evidência que tem e eu acho que é um plano um plano em comum bem confortável para as pessoas se fixarem e conversarem entre si, né? Eu acho que é isso, né? Um biólogo, fisioterapeuta, economista, todo dia eu falo com o médico, ela possibilita a gente se entender, eu acho que desfazer esses núcleos de saberes tão isolados, né? Pelo menos eu acho isso muito interessante e as indagações acho que são importantes também, né? Então, tipo, ah, por que que o bebê tem essa reação? Que história isso conta, né? Se tá ali, quer dizer que é um processo adaptativo, teve vantagem se comportar assim, se teve vantagem se comportar assim, qual é o ambiente que a gente evoluiu? Então, acho que isso já traz para a próxima pergunta que é o quanto dessa, da nossa história evolutiva ela se deu, né? Enquanto homo sapiens com organizações de caçadores e coletores, né? E o quanto isso tá relacionado com a psicologia humana, né? O quanto desse estilo de vida caçador-coletor, não estilo de vida, um modo de vida caçador-coletor, vamos dizer assim, que era comum a maior parte das culturas por maior parte do tempo da nossa evolução, como ele molda a nossa psicologia hoje? A gente se comporta como caçador-coletor em alguns aspectos psicológicos, como é que é esse diálogo com essa esfera de caça e coleta? Isso. Então, até agora eu tinha feito esse diálogo com a psicologia cognitiva, né? Então, o outro pé da psicologia evolucionista é justamente a paleontropologia, justamente olhar para o ambiente ancestral, tentar caracterizar o ambiente ancestral, não um ambiente num local e num tempo específico, mas os fatores ambientais mais recorrentes, né? Que influenciaram o nosso modo de agir, né? Influenciaram a nossa cognição e meio que foram sofrendo as pressões seletivas e a mente humana foi se moldando e se adaptando a esse modo de vida ancestral. Quando a gente vai olhar na régua do tempo, a gente percebe que a grande maioria da evolução humana se deu antes da agricultura, né? A agricultura tem 10, 15 mil anos, né? E a espécie humana tem 300 já, né? Entendeu? E fora isso, o gênero homem tem 2 milhões, né? Então, tudo lá na África, nos ambientes de savana, de floresta, então, a psicologia evolucionista, ela percebeu essa discrepância, né? evolutiva, a quantidade de tempo, A quantidade de oportunidade de pressões seletivas evolutivamente relevantes e recorrentes, né? Atuando na nossa mente, acontecendo nesse espaço de tempo maior. Não que não tenha havido evolução pós agricultura, entende? Mas que o grosso da coisa veio lá de trás. E aí, a gente vai olhar para a antropologia, né? e vai ver as sociedades tribais, as diferentes etnias que ainda estão vivendo em modos tradicionais, né? Caça-coleta, basicamente, né? E nômade, né? Termina os recursos aqui, levanta o acampamento e vão para outra área, né? Então, ficam circulando. Então, o consenso esse aqui é um modo de vida caçadora-coletor, né? Então, que era uma sociedade de cerca de 100 a 150 pessoas, vulnerável ambiente, com alta mortalidade, alta natalidade, expectativa de vida não muito grande, média, né? Não significa que não tenha havido velhinhos na pré-história, né? Existiam pessoas idosas, né? A gente consegue achar os fósseis e ver indicadores de idade, né? E era modo de vida simples, a gente tinha que usar o que a gente achava, né? Então, e fazia, então, ferramentas de pedra, ferramentas de pau, as evidências mais antigas de tecer, de fazer corda, não são tão antigas assim, né? Então, são menos de 50 mil anos, então, o kit, quando a gente vê, estuda as ferramentas, o kit de ferramentas, ele melhorou muito, 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 de 50, 70 mil anos pra cá, sabe? Que ainda é bem pouco também, se for comparar com os 300 e com os 2 milhões, né? Então, a gente tenta, e por isso que ficou essa caricatura de que a psicologia evolucionista, ela vê que os humanos modernos estão com uma mente pré-histórica, né? Então, não é inteiramente inverdade, né? Mas a gente também sabe que já teve pressões seletivas mais recentes ocorrendo. Então, quando a gente olha na literatura da psicologia, a gente percebe que a grande maioria do conhecimento que a gente tem de psicologia humana foi feito em sociedades ricas, democráticas, industrializadas, e norte-americanas. Então, na psicologia ainda está tendo esse movimento de, gente, vamos tentar falar da mente humana e não da mente do pessoal do hemisfério norte, do hemisfério, do pessoal rico do hemisfério norte, entende? É a amostra, melhorar a amostra, que é o weird, o pessoal chama das suas cidades weird, branca, ocidental, industrializada, e essa amostra não é uma amostra boa para a gente analisar o homo sapiens, a gente tem que expandir para as outras etnias. Exatamente. Então, a psicologia emocionista também está ajudando a psicologia nesse outro campo mais meteorológico, porque como o nosso foco está lá no modo de vida mais tradicional, mais primitivão, assim, por assim dizer, a gente estaria mais, fazendo mais esforços para coletar coisas, coletar dados em vários lugares do mundo. Então, a psicologia intercultural está bem perto da psicologia evolucionista. A antropologia, especialmente a antropologia darwinista, ela justamente faz essa ponte entre psicologia intercultural, psicologia evolucionista, e os pesquisadores vão, viajam, a maioria antropólogos viajam para as tribos isoladas e coletar dados lá, e fazer testes lá, e dessa forma a gente consegue também, porque sempre tem aquela questão, mas e a quanta cultura não influenciou isso? A cultura sempre vai influenciar, até aquelas tribos mais avastadas, sempre a cultura deles vai influenciar, mas quando a gente compara diferentes culturas, a gente percebe o que é comum e o que não é, do mesmo jeito que quando a gente compara diferentes espécies, finalmente a gente pode falar, isso é típico dessa espécie, quando a gente compara diferentes culturas, a gente pode falar, isso não é típico dessa cultura, isso daqui está disseminado, você pode tentar explicar como sendo uma prática cultural disseminada, ou você pode tentar explicar como algo mais universal mesmo, né? Então, o foco da psicologia é olhar para esse ambiente ancestral, para o modo caçador-coletor e tentar tirar dali algumas hipóteses de possíveis valores adaptativos, possíveis pressões seletivas recorrentes, relevantes, e depois trazer isso para o laboratório e testar tudo isso, testar usando diferentes fontes de dados, questionário, observação, dados públicos, experimentos, entrevistas, então, é uma área bem eclética, tanto conceitualmente, porque a gente está transitando entre antropologia, psicologia e biologia, comportamental, e é uma área eclética também metodologicamente, porque não tem um jeito só de fazer psicologia emocionalista, o ideal seria fazer o que o Darwin fez no origem da espécie, entendeu? Reunir várias fontes de evidências, a gente tem a fonte de evidência antropológica falando que isso é universal, a gente tem essa fonte de evidência aqui de estudos de gêneros falando que tem uma herdabilidade, a gente tem essa fonte de estudos aqui falando que isso tem um padrão de desenvolvimento comum na espécie, entende? A gente tem essa outra fonte de dados mostrando que, entendeu? que as tribos afastadas, elas também apresentam isso, e isso beneficia o modo de vida deles, de alguma forma, aumenta a sobrevivência, a reprodução, sabe? Então, é difícil fazer psicologia emocionalista por isso, porque a gente tem que integrar muita coisa, tanto conceitual quanto metodologicamente, entende? Não é à toa que no Brasil, a grande maioria dos psicólogos emocionistas tem uma base em ou antropologia, ou psicologia, ou biologia, e todos começaram estudando outros animais, né? Então, a gente já tem uma abordagem bem mais próxima da etologia, bem mais eclética, né? E isso só tem a somar. Legal. Marcos, você comentou bastante dessa, de como a psicologia evolutiva pode trazer essa, esse interlace entre as áreas, né? E ajudar bastante a área acadêmica. O que você acha desse conceito sendo aplicado no modo de vida das pessoas, né? pessoas mais como nós, fisioterapeutas, economistas, como que a gente poderia, as pessoas leigas, utilizar desse conhecimento e ter uma certa aplicabilidade no dia a dia, e se nessa aplicação existe uma certa dificuldade de nós nos enxergarmos como esses animais limitados, né? Que foi, que teve o processo de seleção natural. Uhum. É. Já tem um livro inteiro de psicologia e evolução que está aplicada, aplicada a várias áreas, e... Mas é o teu negócio. Ainda é uma pesquisa básica. Uhum. Né? E a gente tem que, tem que, nessa hora, a gente tem que sempre lembrar que, ó, seja as pessoas mal intencionadas ou as pessoas super bem intencionadas, mas super empolgadas, você pode acabar fazendo o mau uso da teoria, entende? quando vai aplicar. Então, a minha primeira mensagem é cautela, né? Porque a gente já sabe que se tem coach quântico hoje, é muito fácil aparecer coach evolutivo e começar a... Entendeu? Com certeza. Então, a gente tem que ter cautela sempre e eu gosto de uma frase do Pinker que fala isso, que, ó, todas as ideias, sejam ideias de direita, de esquerda, ideias mais focadas no inatismo, né? Naquilo que a gente traz da biologia, mais focadas na cultura, no aprendizado, todas elas foram mal usadas para objetivos danosos, entende? Então, a gente tem que sempre identificar um objetivo danoso, mas também a gente tem que identificar quais as ideias são falsas, quais as ideias são verdadeiras, né? A ideia da tábula rasa, onde está baseada várias práticas, hoje em dia, é uma ideia falsa, Zé. Entendeu? Então, todas as ciências humanas, sociais, que estão baseadas em tábula rasa vão ter que mudar, entende? Educação, medicina, sabe? Só para dar esses dois exemplos, vão ter que mudar, porque você entende que a mente humana já vem equipada, já tem um jeito intuitivo do ser humano pensar, um jeito intuitivo do ser humano agir, e a gente tem que sempre levar em consideração isso na prática, né? Então, claro, quando você já tem anos e anos de experiência clínica, prática, você acaba percebendo que esse é o jeito que as pessoas funcionam, mas quando você acaba de sair da graduação, ainda não é muito claro isso, sabe? Então, acho que, primeira coisa, acho que todo mundo nas outras áreas, áreas de humanidades e sociais, devia ter disciplina de evolução na graduação, devia ter disciplina de comportamento animal, para a gente conhecer outras espécies, né? Para depois, a gente tirar alguns insights disso para a vida moderna, né? Por exemplo, eu gosto de falar do exemplo do aeroporto, né? O problema de aeroporto e comportamento animal é que o aeroporto é um paraíso no meio da cidade, que várias aves adoram esse espaço aberto, gramado, para fazer linha, né? E o que acontece quando elas estão voando e o avião está pousando ou subindo, elas são sugadas pela turbina e causam um desastre, entende? Então, qual que é a solução? Ah, então vamos jogar naftalina no aeroporto inteiro e espantar as aves. Só que as aves não tem um olfato tão desenvolvido que o... Entende? Então, você tem que entender a biologia do bicho se você quiser fazer uma intervenção efetiva, né? E qual que foi a solução? Chama um cara que treina falcões, leva o cara uma vez por semana, uma vez por mês, lá no meio da pista e faz ele fazer o exercício com o falcão lá, com um pedaço de carne girando na linha e o falcão começa a dar arrasante. Pronto, acabou. Quem é a... Quem é maluca de fazer um ninho ali no território onde você já viu o falcão voando, entende? Acabou o problema. Não precisou deixar o aeroporto inteiro às vezes até mais barato. Aí que tá. É mais barato fazer intervenções baseado no entendimento evolutivo da espécie, né? Agora, trazendo isso para o ser humano, muito fácil falar dos outros animais. Ué, no aeroporto lá de Amsterdã, não foi? Onde os caras desenharam uma mosquinha no mictório, no banheiro masculino, né? E aí os caras passaram a ter alguma coisa para mirar e a quantidade de urina que caiu no chão diminuiu muito, economizaram com produtos de limpeza, economizaram, sabe? Conhecer a... Você poupa às vezes algumas linhas de pesquisa ou uma forma de entendimento que fica muito complexa, mas quando você olha para nós como animais, né? Entende esse mecanismo de comportamento e tudo mais, fica muito mais fácil de se economizar em vários aspectos, né? Exatamente. Às vezes é mais efetivo, mais barato e mais rápido a intervenção, entende? Então, por isso que é uma área muito promissora, muito promissora, mas claro, a gente tem que usar com cautela, né? Então, eu estou esperando para ver, depois dessa pandemia, acho que eu vou focar um pouco mais nas pontes entre educação e psicologia emocionista, porque a gente saiu de um modelo de que a mente era uma tábua rasa, então o professor só precisava encher a esponjinha de água, né? Daí, chegou no modelo construtivista que o aluno tem um papel ativo e tudo mais, mas ainda é um construtivismo tábua rasista, no sentido de que se você se esforçar, você vai aprender qualquer coisa com a mesma facilidade, né? Se você, sabe, você pode... Não, algumas coisas são mais... A nossa cognição é mais curiosa sobre algumas coisas e vai entender algumas coisas por algumas vias mais específicas, entende? Então, eu acho que é muito importante, eu acho que esse é o grande valor da psicologia emocionista, além de esse valor teórico de você finalmente ter uma explicação mais integrada do ser humano em todas as dimensões, mas você vai conseguir fazer intervenções mais bem focadas, mais bem fundamentadas, entende? É, na economia comportamental tem bastante isso voltado para políticas públicas mesmo, né? Então, você tem um estado que tem um... recursos limitados, né? Então, em vez de você sair atirando para tudo quanto é lado, você fala assim, tá, como... Assim como você falou das aves, né, no aeroporto, você fala assim, tá, como esse bichinho homo sapo se comporta, né? Quais são as coisas que ele... E é mais ou menos o que o marketing faz por tentativa e erro e chegou, né, nessa... É isso, né? Ele vai achando essa ressonância com o comportamento humano, seleciona qual deu mais certo e vai ficando cada vez melhor, mas é isso, ele pode ser usado para uma coisa boa, uma intervenção boa em termos de uma política pública ou algo ruim, que é vender coisas que não precisa ou coisas que as pessoas não... É criar necessidades que podem ser danosas para a sociedade até para o... Acho que a gente vê isso com... Acho que em termos psicológicos com a... Com redes sociais, né? Então tem essa demanda, a gente tem essa demanda natural por conexões entre pessoas, então você cria um ambiente que você dá essas conexões, mas no tempo não dá essa conexão real. Então tem a necessidade humana por conectar, mas no tempo quando você vê que não é real, isso te dá um feedback negativo, biológico negativo, enfim, então é uma esfera incrível, né, cara, de trabalho e de pesquisa e de entendimento de quem a gente é, né, enquanto bicho. Inclusive, eu queria perguntar para ti, quando a gente olha para o comportamento de outros primatas, né, para mim, sempre marcou muito quando eu li o Eu Primata do Franz DeWall, para... O quanto a gente... Essa resistência também da gente... Das pessoas verem os primatas como alguém próximo, né, da nosso comportamento também, o quanto que a gente pode aprender da primatologia para o comportamento humano, assim, o que que você vê? Para você foi algo fascinante, foi algo que você viu essa coisa, não só os primatas, mas os outros animais, né, o quanto... O quanto de proximidade a gente tem desse tipo de... Um comportamento primata, sei lá, bonobo ou chimpanzé, que talvez seja o mais próximo. É, tem... Se você focar em qualquer estrutura, tem dois grandes processos que podem originar essa estrutura, né, ela pode ser homóloga, então você trouxe essa estrutura do ancestral comum, né, então aquelas espécies mais aproximadas vão ser mais semelhantes, ou ela pode ser análoga, então você, por estar num ambiente sofrendo mesmo as pressões seletivas do que espécies distantemente relacionadas, você acaba sendo mais parecido com elas e não com os seus parentes mais próximos, entende? Então, como meu foco era sempre música, eu tive ainda, eu tive mais um pezinho na analogia, né, na convergência adaptativa, então fui olhar para os pássaros, fui olhar para as espécies, as baleias, né, distantemente relacionadas, mas o grosso da coisa é a homologia, né, o grosso dos mecanismos mentais são compartilhados com as espécies próximas, entende? Então, para você entender, você não vai entender, você não vai entender o comportamento humano inteiro se você conhecer todos os primatas tintim por tintim, porque tem os aspectos de convergência adaptativa com espécies mais distantes, né, mas você vai entender muita coisa do comportamento humano se você conhecer os primatas, entende? e eu acho que o primeiro passo é a gente se esforçar, se esforçar e abandonar o antropocentrismo, né, eu acho que esse é o, essa é a porta de entrada, vamos dizer assim, para você, primeiro, considerar as outras espécies como relevantes, né, seja epistemologicamente, conceitualmente, ou até relevante moralmente, né, de você não vai fazer qualquer experimento de laboratório com qualquer chimpanzé trancada em jalo, entende? Então você vai considerar melhor as outras espécies, mas você tem que primeiro abandonar essa noção de que, ah, o ser humano é bem e super diferente do que todas as outras e bem melhor, né, então, eu acho que estudar primatologia ajuda a gente a abrir os olhos, nossa, eles também têm isso, nossa, eles vão fazer isso, nossa, sabe, então tem um monte de comportamentos muito legais e comportamentos também misteriosos em outros primatas que não tem humano, sabe, mas é uma viagem inteira você perceber, ver a realidade primata no ser humano assim, nua e crua, né, não num sentido caricaturado, animalesco, de você perdendo a paciência e dando soco na parede, sabe, até nas coisas mais requintadas, né, o Franz De Waal justamente vai focar nesse comportamento político de você criar as alianças, arquitetar pra tirar um do poder, é um negócio que demora meses, não é tipo ir lá e roubar a banana da mão, sabe, eu acho que assim, quando a gente percebe a complexidade do comportamento das outras espécies, a gente olha pro comportamento humano com os outros olhos, sabe, a gente fala, nossa, o ser humano é único, o ser humano é especial, ele é muito importante, assim como todas as outras espécies, todas as espécies são únicas, muito especiais e muito relevantes, bem complexas, né, a gente também tende a pensar que só o ser humano tem complexidade, as outras espécies não, sabe, cada uma tem a sua complexidade adaptada ao seu modo de vida, entende, então, eu acho que estudar primatologia é um grande passo, eu acho que, e todo mundo precisava ter, você tem o comportamento animal, você tem o comportamento, e o foco especial na primatologia, né, até pra gente formar mais primatólogos, porque gorila, chimpanzé, vão se extinguir rapidinho, né, sim, qualquer vírus que entra fácil nos humanos, vai entrar fácil nos humanos, os parentes próximos dos humanos, né, entende, então é mais fácil você contaminar o chimpanzé em oranotâneo, do que contaminar a sua iguana de estimação, o seu porquinho da Índia, né, em casa, entende, então, a gente, mesma coisa com as, com as tribos caçadoras coletoras, a gente tem que estudar o quanto antes, porque está acabando, né, e a perda da diversidade é justamente a perda desse entendimento integrado, né, pra gente saber o que que é compartilhado, o que é único, né, saber o que que, e se uma coisa é muito compartilhada, provavelmente ela já estava no ancestral comum, entende, se uma coisa é única, provavelmente ela surgiu independentemente, né, mas pode ter outros fatores também, entende, então, a gente, né, que nenhuma espécie, a espécie ela está extinta, não quando todos morrem, mas sim quando não tem mais variabilidade genética pra manter a espécie, então a gente está, está com esse perigo de estar com poucos, poucos indivíduos, poucas espécies de outros primatas, poucas tribos isoladas, e é um risco pra gente, pra gente entender o ser humano dessa forma ampla, né, e claro, isso é uma outra coisa também, você vê, tipo, filmes e textos sobre o comportamento dos outros primatas, com uma justificativa assim, ah, temos que entender os outros primatas para entender melhor o ser humano, né, isso também é um antropocentese, entende, porque você pode simplesmente estudar os outros primatas para entender o comportamento dos outros primatas, dos outros primatas, sim, entendeu, então tipo, mas, né, você pode usar o antropocentrismo contra ele mesmo, né, mostrando que, olha, você quer ser antropocentro? Então vai estudar outras espécies, sabe, daí a pessoa aos pouquinhos vai percebendo que é verdade, não tem porquê estudar, estudar os outros primatas para entender o ser humano não é a única razão, né, você pode estudar os outros primatas por eles mesmos. Então, é um processo longo de abandono do antropocentrismo que a gente tem que fazer. Legal, é muito bom ouvir, porque eu, Caio, a gente e outros colegas, né, sempre debate a importância desses entendimentos como uma base de conhecimento, né, então, você está falando de poder aplicar escolha evolutiva para as pessoas, entendimento da climatologia, ser essa fonte básica de conhecimento, a gente acha isso importante, e ouvindo de uma pessoa já da área, isso deixa a gente mais contente. Para finalizar, Marco, a gente formula essas perguntas, né, mas eu e o Caio, a gente tem um certo contato já com a psicologia evolutiva, já vem se debruçando nessa temática há algum tempo, e a gente, por curiosidade, queria saber de uma pessoa de fora, né, o que ela gostaria de saber da psicologia evolutiva, de curiosidade, né, daí essa pessoa perguntou, como que você enxerga esse novo cenário, né, esse novo normal que o pessoal está falando nesse período de pandemia, só pela psicologia evolutiva, assim, como que a gente se adaptaria a esse novo normal, se tiver mesmo, né, distanciamento social, uso de máscara constante, a gente não está vendo o rosto da pessoa, você acha isso que pode trazer muitas dificuldades, é, o que você enxerga, assim? É, eu acho que vai ser um, a gente tem que tirar, né, a gente tem que fazer a, não só a limonada, mas fazer também a caipirinha, né, com os limões que a vida dá, né, então, é, eu acho que se a gente, é, atentar por esses detalhes, usar a perspectiva comparada, evolucionista, a gente pode sair ganhando, assim, lá em, na década de 60, por exemplo, Desmond Morris, né, que escreveu o Macaco Boo, né, que foi um zoológico, né, que também foi um livro super popular, né, antes do, antes do Genegoísio, foi um livro que realmente, é, fez muita gente estudar o ser humano, livros depois, ele escreveu um livro que chama O Zoológico Humano, pouca gente conhece o Zoológico Humano, o Zoológico Humano, ele justamente faz esse parágrafo, paralelo entre comportamento humano, urbano, e o comportamento dos animais em zoológico, e daí você começa a ver um monte de semelhanças, distúrbios de humor, distúrbios de ansiedade, obesidade, automutilação, tédio, sabe, desmotivação com a vida, sabe, tem animais que se suicidam, entende, sabe, em zoológico, porque você tirou o animal do meio de natural dele, ele não está tendo como expressar as necessidades básicas dele, você vê a jaula do tigre, você vê o tigre andando para lá e para cá, e você fala, esse tigre está louco, ele não está louco, ele está tentando cumprir as metas pré-programadas, de quantos quilômetros por dia ele tem que andar no território dele, gigantesco, entendeu, o único jeito dele é se sentir minimamente produtivo, entende, e antes da pandemia, era um pouco mais difícil a gente se enxergar preso num zoológico, se enxergar preso num ambiente artificial que não é em muitos aspectos perto do ambiente natural para a nossa espécie, agora a pandemia escancarou isso daí, agora está cada um na sua jaulinha, entendeu, abrindo a porta para pegar comida, né, tipo, chegou, chegou o tratador, né, é verdade, não tinha pensado assim, é verdade, é verdade, então, tipo, como a gente vai solucionar o problema do comportamento humano durante a epidemia? Ué, estudando como que o pessoal está tentando melhorar a qualidade de vida dos animais zoológicos, entendeu, e teve uma área que cresceu muito que é o enriquecimento ambiental, né, você vê, antigamente, a jaula do Chibazé era uma jaula, era tipo uma cela, era barras de ferro, era tipo tudo cimento para ele não subir nas paredes, não tinha nada para ele pegar porque ele podia jogar nas pessoas, então é um negócio assim, né, hoje em dia não, hoje em dia você pega essas mangueiras de bombeiro, furar, usada, faz umas redes, então você vê que o recinto dos grandes primatas já tem um monte de coisas para eles balançarem, já tem aqueles troncos de árvores para eles subirem, né, tem refúgios, tem lugar para se esconder, entende, os animais zoológicos estão expostos, né, então eles não teriam lugar para se esconder, né, então tem isso, e a comida, a comida fácil, imagina, você chega lá para o felino e despeja um monte de frango morto assim no chão e tipo, olha aí, mano, mas a minha cabeça não é a alimentação, não é isso, meu joão, a alimentação você tem que sair, caçar, né, preparar, entende, então tipo, num sentido, o fato das pessoas terem sido forçadas a aprender a fazer pão, né, já está tendo um enriquecimento ambiental, entende, a pessoa está sendo a fazer a própria comida, entendeu, que se aproxima um pouco mais do modo de vida ancestral do que o que a gente tinha antes, que era sentar, prato feito, ou self-service, né, e bora lá, entende, então, em alguns aspectos, esse da alimentação está sendo, está sendo vantajoso, entende, agora, no aspecto do contato pessoal, a gente tem que trabalhar mais, tem que usar mais o, as videoconferências, né, e ainda bem que agora essas plataformas estão deixando você pôr mais gente na conversa, estão deixando você ficar por mais tempo, né, então, tipo, é o que precisar, já tinha que ter feito isso há muito tempo, sabe, agora, um problema que ainda fica é a questão do contato físico, mano, a gente precisa se tocar, a gente precisa se abraçar, entendeu, quando você não é tocado por muita gente por muito tempo, você começa a ficar depressivo, né, então ainda, isso tem que se resolver, não sei como que a gente vai resolver, você pegar aqueles, sabe aqueles, negocinho que é uma mãozinha pra você coçar as fotos, assim, pensar em coisas, assim, tenta pensar você sendo uma caquaranha numa jaula, e o que você precisa, você precisa fazer exercício em casa, exercício físico, você precisa preparar a sua própria comida, você precisa socializar com as outras pessoas, você precisa fazer algum hobby, entendeu, e, e, se estimular, você precisa se coçar, pentear o cabelo, sabe, ter esse contato de toque, entende, então, eu acho que se a gente olhar pra literatura do zoológico, do enriquecimento ambiental, a gente vai ganhar muito, e o que eles começaram a fazer? Começaram a dar comida pro, imagina, o tigre siberiano num zoológico em Cuiabá, tá ligado? Imagina aquele calor, e joga lá, não, daí joga uma comida que tá nos blocos de gelo, toda congelada, e o tigre tem que usar a unha, usar o dente pra quebrar o gelo, então, sabe, ou então você faz um, põe a carne, mas você põe uma, uma pele de zebra em cima, monta um animal assim, faz barulhos de zebra, e os leões vão lá, e conseguem fazer todo o comportamento de caça, então pensar nessas coisas, pensar em formas de você estimular, a sua mente primata aí, entendeu? Virar cambalhota no chão, eu tô me sentindo cansado mentalmente por causa das crianças pequenas, porque é muito cuidado, antigamente, no ambiente ancestral, é uma tribo inteira pra cuidar das crianças, você tem a ajuda dos avós, dos primos, dos sobrinhos, dos tios, dos amigos, todo mundo ajuda aqui a criança, né, agora, trancado com criança por quase 70, quase 80 dias, é complicado, mas, eles são primatinhos pequenininhos, gostam de pular, e subir, e pendurar na gente, virar cambalhota, então, eu tô virando cambalhota com eles, e tá sendo muito legal, entendeu? Imagina coisas que você fazia quando você era pequeno, sabe, aquele negócio de subir na, na porta, assim, assim, e, 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 e vocês devem saber muito mais que isso, é, é o corpo em funcionamento, né, é algumas posições que a gente precisava fazer, né, a gente fica só sentado, então, agachar, esse negócio de ficar agachado, assim, sem encostar, é, com a mão no chão, só com o pé, e bem agachado, assim, são posturas que, que você encontra em várias tribos, né, ou, ou, usar mais os braços, sabe, pensar em coisas assim, pra gente, estimular essa nossa mente, e simular um ambiente um pouco mais perto do ambiente que a mente estaria esperando, né, que esse que é o grande lance da psicologia emocionista, ela vê a, como uma chave fechadura, o ambiente evolutivo e a mente, né, um tá, a mente tá ajustada a ele, e a mente também modifica um pouco os aspectos dele, que vão incidir sobre ele, então, agora, a gente muda completamente esse ambiente, a mente fica perdida, é aquela chave que não entra na fechadura, entende, então, essa, essa, essa arquitetura que a gente tá, vendo agora, né, que é paredes brancas, um negócio, tipo, de fazer louco, né, imagina, então, pensar em colar posturas na parede, fotos de paisagens, né, ou ter planta em casa, né, o que você tá fazendo aí, né, ter planta em casa, entendeu, ter mais contato com o verde, imaginar que a nossa mente de primata evoluiu em contato com a natureza, com o verde, entendeu, então, tem vários adesivos grandes de parede, que você pode comprar e pôr, sabe, coisas assim, então, acho que, a gente entrevistou uma arquiteta, acho que foi no quarto episódio, né, Caio, e a gente justamente foi nessa temática, né, a gente, a primeira pergunta que a gente fez pra ela foi, é, o que você queria saber pra, pra montar um, um ambiente de zoológico pra um animal, né, até falar assim, vou ter que estudar esse animal, vou ter que estudar o comportamento dele e tal, assim, a movimentação, a movimentação dele, e a gente fez essa pergunta pra gente, né, e quanto falta esse conhecimento que o arquiteto também, né, já é mais escancarado, né, a gente brinca, né, imagina a galera que tá morando em um estúdio aqui em São Paulo, por exemplo, a chance dessa pessoa ter algum, algum, um distúrbio mental, assim, mas forte, muito grande, né, um espaço muito pequeno, parede, ou seja, não é um conhecimento moldado de acordo com as necessidades biológicas do indivíduo, né, de espaço, como a movimentação e tudo mais, e tá batendo muito assim com o que você tá falando, é muito legal. É, então, é importante pensar isso, que antes da pandemia, a gente já não tava no, não tava nem perto do bom, né, agora, se você ainda quer, durante a pandemia, tentar manter o seu modo de vida, de acordar, sentar no sofá, sentar vendo TV, falar passiva, comer, sentar no sofá, sabe, aí só vai piorar, entende, então, tipo, fazer coisas mesmo, aprender coisas, resolver problemas, sabe, e aprender instrumentos musicais, aprender línguas, né, fazer exercício, alongamentos, sabe, entendeu, e ir em contato com as pessoas, retomar contato com aquelas pessoas que você não falava faz tempo, coisas assim também, entende, então, eu acho que vai ser um momento bom por causa disso, eu acho, porque escancarou como que a gente, né, a que ponto chegamos, né, como que a gente deixou a sociedade humana chegar nessa situação, entende, de, a gente se vê distanciado da natureza, né, mas na verdade é uma tentativa de justificar esse modo de vida, que é muito mais fácil você fazer um cubículo e pôr alguém dentro, do que fazer um recinto propriamente, entendeu, onde você tenha coisas para subir, você não tem coisas para subir na casa, entendeu, a casa ideal tinha que ter tobogã, tinha que ter aquele, uma coisa escorregada dos bombeiros, imagina uma casa de um primata, você tem que ter coisas para você mexer o braço, né, se pendurar, ficar de ponta cabeça, e já tem tapetes bem fofinhos para você deitar e ter esse contato, com algo que te dá um apego, os experimentos famosos lá na mãe de arame, mãe de pano, primatinha separada da mãe, mesmo a mãe de arame dando leite para ele, ele se apegou mais com a mãe de pano mesmo, que tem o toque, que tem o calor ali, entendeu, então, tipo, enxergar essas dimensões do viver do animal, sobrevivência, reprodução, alimentação, e tentar atacar cada um deles, substituindo, fazendo enriquecimentos em cada uma dessas áreas, de forma sistemática, assim, não pode só focar numa coisa, né, e não fazer exercício em casa, né, foca, não, eu estou aprendendo várias receitas, está sendo muito bom, é, mas não está fazendo um alongamento, sabe, não chega nem a suar, entende, então, tipo, pensar nisso, e daí, quando a gente sair da pandemia, a gente vai ter um outro olhar, né, daí você vai valorizar as praças públicas, os negócios de fazer exercício ao ar livre, você vai valorizar aqueles imóveis que tem a árvore dentro, né, ou que tem a árvore na rua próxima, sabe, coisas, sabe, contato humano, você vai valorizar um monte de outras coisas, eu acho que vai ser muito bom, vamos ver, né, a minha esperança é essa, a minha esperança é que a gente aprenda a lidar, até porque o Brasil é campeão, né, em índices de ansiedade, de depressão, sabe, então, a gente já não estava nada bom ainda, com a pandemia e as quarentenas, a tendência é só piorar, se a gente não olhar para o ser humano com esse ponto de vista evolucionário, sabe, quer saber que a sua mente tem necessidades que você nem conhece, sim, muito legal, professor, e assim, para finalizar, indicação de livros sobre psicologia evolucionista, ou, e também, onde as pessoas podem achar suas publicações, ou blog, ou algo do tipo, então, indicação de leitura e contato. Bom, a gente tem vários livros internacionais já publicados, é só por Evolutionary Psychology, na Amazon, ou em qualquer site que vocês vão achar, livros nacionais, a gente já tem livros nacionais publicados desde 97, ele tem, o primeiro livro foi o livro do professor Dennis Werner, lá do sul, antropólogo evolucionista, em 2009, teve o primeiro livro brasileiro, que reuniu todos os pesquisadores, né, de psicologia evolucionista, e, em 2000, teve outros livros também, No Meio do Caminho, em 2017, teve um livro de evolução, cultura e comportamento, também, nacional, com vários autores, vários capítulos, o mais recente é esse de 2018, que é o Manual de Psicologia Evolucionista, que é o maior, é onde sento as páginas, livro aberto, PDF é aberto, para qualquer um baixar, lá pela editora da UFRN, mais diverso, mais capítulos, até autores internacionais, traduzidos, tem ali, então, e tem um glossário muito bom lá, eu e minha esposa, a gente passou dias e dias fazendo esse glossário, imagina, glossário é da psicologia evolucionista, tem que ter termos de genética, tem que ter termos de neuro, tem que ter termos de antropologia, de paleonto, né, das eras, tem que ter termos de psico, tem que ter termos, sabe, então, é um glossário que deu um trabalhão para fazer assim, e, e é um livro essencial, e, e tem artigos científicos, né, tanto nacionais, o grupo brasileiro publica bastante, seja em periódicos, de destaque, em psicologia nacional, e internacional, então, é colocando realmente psicologia evolucionista, e evolutionary psychology, né, nos buscadores, que vocês vão achar, os pesquisadores, né, no meu blog, no Marco Evolutivo, né, que começou no Laboratórios, depois foi no Science Blogs, e agora a gente está migrando para a plataforma da Unicamp, dos blogs da Unicamp, super promissor também, eu tenho lá textos antigos que têm dicas de livros, tem muitos documentários legais também no YouTube, sabe, material que não falta, material que não falta, é, é, lá em 2004, quando eu estava fazendo meu bacharelado, eu penei para achar material, penei, porque era super raro, não tinha, não tinha, e, o que eu fazia era ir lá na Amazon, naquele look inside, né, naquelas dez primeiras páginas do livro, e eu imprimia, vários livros na dez primeiras páginas, aí depois de uns dez livros, você praticamente quase leu o livro, sabe, não, mas agora a gente já tem muito, e é mais fácil também, baixar livro, tem autores que você contacta aí, te manda os capítulos, te manda o periódico, mesmo se você não achar, mesmo se for acesso fechado, entende, isso é uma coisa que a gente sempre tem que falar, os pesquisadores adoram receber um e-mail assim, nossa, você pode me compartilhar esse PDF do seu paper, é muito legal, a gente não ganha nada, a gente paga para publicar às vezes, sabe, entende, então, tipo, qualquer, e hoje que eu vi que, tanto o David Buss, quanto o Kenrick, dois, dois fundadores, praticamente, da psicologia, bem, já, bem, famosos na área, publicaram textos recentes, desse ano, sobre psicologia emocionista, fazendo um balanço, assim, de como que está sendo a área, então, uma outra dica que eu dou, é a página no Facebook, Psicologia Evolucionista Brasil, né, que tem eu e outros colegas como administradores, e ali a gente posta materiais, tanto diretamente do Psicologia Evolucionista Internacional e Nacional, mas também aqueles temas que circundam, né, paleontro, neuro, genética, Psicologia Cognitiva por ser, Psicologia Intercultural, então, Antropologia, então, ali, é bom lugar para a gente encontrar outras pessoas fazendo isso, e saber das coisas mais recentes, né, a grande maioria dos periódicos hoje estão online, estão acessos online, então é fácil de você também acessar as fontes primárias, né, ou estudo científico, não acreditar nas matérias do jornal, porque sempre tem sensacionalismo, né, os homens evoluíram para virar o pescoço, quando passa a mulher bonita, coisas assim, sabe, como se isso justificasse, né, abusos e coisas assim, não, a gente tem que sempre ir lá nas fontes originais, e evitar esses entendimentos simplistas, caricaturados do ser humano, da evolução, porque tudo isso já rolou, a história se repete, as pessoas abusam, a nossa sorte atualmente, é que os políticos mais conservadores, hoje em dia, eles já são tão conservadores, a ponto de negar a ciência inteira, né, não são que nem no começo do século XX, que os conservadores são aqueles, eram aqueles que pegaram partes da ciência para tentar justificar as teorias do jornal, entendeu, então, pelo menos agora, parece que não vai ter esse problema de tentar pegar uma teoria científica, porque, não, já estão negando a ciência inteira, já estão negando o alfabetismo, já estão negando que quando a pessoa sabe ler, ela fica diferente, sabe. Muito legal, a gente vai deixar, né, para os ouvintes, então a gente sempre deixa um link, né, com as referências, então a gente vai tentar achar os locais de PDFs, que o Marco citou, então a gente tenta deixar um copilado de coisas interessantes ali, os seus vídeos também, né, sobre psicologia evolutiva, e então quem quiser se aprofundar, acho que todo episódio, praticamente agora, vai ter as referências para explorar, e eu acho que é isso, né, Bruno, acho que a gente gostaria de agradecer a disponibilidade, o bate-papo, assim, a gente adora esse tipo de papo, acho que nossa função aqui é propagar isso, porque eu acho que é fascinante, acho que todo mundo ganha com isso, né, Bruno, acho que é, é uma coisa, então, mas enfim, é isso, muito obrigado, e apoio muito a iniciativa de vocês, eu acho que a gente, não dá para a gente ficar isolado, porque não é só disciplina mesmo, a gente tem que fazer essas pontas, fazer esses contatos, né, e vamos isso, vamos se integrar, que o Brasil está crescendo nessa área, né, está começando a pipocar, né, várias disciplinas diferentes, tem, a gente estava organizando aquele, o quarto encontro brasileiro de psicologia evolucionista, que a gente estava organizando para acontecer finalzinho de março, só que dez dias antes a gente teve que adiar o evento por causa de um certo fenômeno mundial, né, eu estava programando, falei para o Caio, eu falei, putz, Caio, a gente poderia ir, né, daí, a gente estava programando, não, ainda dá tempo, quer dizer, a gente, a gente adiou para outubro, né, inscrições abertas, submissão de resumos abertas, e ainda não dá tempo, se, ao que tudo parece, se ainda não rolar outubro, aí a gente vai tentar fazer março do ano que vem, ainda mais para frente, mas, não vamos, não vamos cancelar, não, vamos tentar juntar, e a gente encontrou pessoas assim, sabe, perdidas no Brasil, nossa, eu, eu tenho interesse em psicologia evolucionista, fui entrar em contato com o Leda Cosmides, né, uma das, uma das criadoras, e ela falou, ah, tem um pessoal no Brasil trabalhando com isso, sabe, tipo, wow, né, então a gente vai ter uma chance única nesse evento de cada vez mais, né, atrair, seguir a mesma tradição dos outros eventos, né, desde 2015, que foi o primeiro, né, de atrair pessoas de várias áreas, disseminar a abordagem evolucionista, né, e construir junto, né, essa nova mudança de paradigma, né, agora finalmente está dando a sensação que a gente entrou no século XXI, né, agora, vamos deixar o século XX para trás, aconteceu o que aconteceu, né, teve que separar da biologia das ciências humanas, teve, foi importante, foi, mas agora não tem mais porquê, dá para a gente ir voltando aos pouquinhos e só colher os frutos. Nossa, obrigado, Marco, a gente ficou por aqui, e valeu, Marco, e até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, maravilha, tchau, tchau, galera.